E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rai e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você pode estar apagando mensagens do direct do Instagram. Mas antes eu quero pedir pra você já ir deixando seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Pra você poder apagar mensagens do direct, é bem simples, primeiramente acesse o aplicativo do Instagram e acessando o aplicativo do Instagram, você vai clicar sobre o ícone do direct no canto superior direito, ok pessoal? Você clicando aqui, ele já vai levar vocês pra todas as mensagens aqui do direct e você vai selecionar a conversa em que deseja excluir a mensagem. Vou clicar sobre essa conversa aqui com a minha conta secundária, ok? E pessoal, como vocês podem ver aqui, eu enviei algumas mensagens. Vamos supor que eu vou enviar oi, vamos supor que eu quero excluir essa mensagem. Como é que a gente vai fazer pra excluir essa mensagem? É bem simples, pessoal. Você vai pegar, vai tocar e pressionar sobre a mensagem, no caso. Ele já vai exibir pra vocês essas opções aqui, onde você vai clicar na última opção, vai estar até destacando pra vocês em vermelho, cancelar envio, clique sobre e clicando sobre vocês podem ver, ok pessoal? Eu enviei essas mensagens aqui ontem e se eu quiser cancelar o envio, basta eu refazer o mesmo procedimento, trocar em cancelar envio, ok? Não importa o dia em que você enviou a mensagem, podem ficar tranquilos que você vai conseguir, tá? Excluindo ela aí, tá? Sem nenhum tipo de problema, ok? E aí pessoal, só recapitulando aqui, você vai pressionar sobre a conversa, em seguida vai tocar em cancelar envio e pronto, a mensagem já foi excluída, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. E aí